Os dias de Vale Azevedo começam perto das sete da manhã. Às sete e meia já dá entrada no edifício do seu escritório, na Avenida da Liberdade. Um ritual diário. João Vale Azevedo é sempre o primeiro a chegar à empresa. Só uma hora depois chegam os funcionários. Por isso aproveita a sua primeira hora do dia para saber as últimas. Começo normalmente pela bola, que leio com bastante atenção, o recorde também. E quanto ao jogo leio apenas os títulos, mais nada, rigorosamente mais nada. Ainda o sol espreitava timidamente, já a Vale Azevedo abriu o correio da empresa. Todas as manhãs dá voz a um gravador com as tarefas para os funcionários. 16 de abril, quinta-feira. Há que tratar hoje da viagem a Londres na próxima quarta-feira. Primeiro ponto, marcar os aviões. Eu quero ir no primeiro avião da manhã, às oito, e regressar. Entre as reuniões do escritório e o Benfica, Vale Azevedo divide toda a sua manhã. Mesmo no carro, o telefone é o seu melhor amigo. Sempre em contacto, porque tempo é dinheiro. No quarto eu não estou cá, vou à Inglaterra, mas quinta ou sexta, exatamente. Portanto, é a minha ideia. Está bem? Já no Estádio da Luz, o primeiro briefing com um dos seus assessores, porque o dia vai ser longo. Só que temos um problema. Não podem, não podem. É, podem ir na quinta de manhã. Quantas horas passo por dia aqui no Benfica, mais ou menos? Depende dos dias. Há dias que passo 12, 14 horas. Há dias que passo 2 e 3. Depende, mas por média 8, 10 horas por dia. É aqui no seu gabinete, no Estádio da Luz, que dirige mais atentamente o Benfica. Uma porta aberta, mas só para alguns. O que recebia nesta sala o Presidente do Futebol com o Porto-Parisano? Acho que não merece, e face às relações que temos tido, não merece essa situação. Porque não há relações entre o Benfica e o Porto. E a postura do Presidente do Porto é uma postura completamente antagónica em relação ao rigor e à transparência que se pretende implementar no futebol. Hoje, no tema do dia, estava o nome de Calado. Um almoço com o jogador e uma conversa entre benfiquistas. Antes ainda, tempo para ver como decorrem as obras no Complexo Habitacional do Ceado. Um projeto de 15 milhões de contos, tendo a ter atenções redobradas. No seu escritório, o almoço estava prestes a ser servido. O que é que temos para o almoço? Sopa de tomate, que é uma sopa benfiquista por excelência. Depois, beijos panatos, com laranja e batatas fritas e um doce de surpresa. Os jogadores... Um almoço regado com o vinho da casa. Excepcionalmente pode beber hoje, senão não pode beber. É bom? Ótimo. E não faz mal. À mesa, uma conversa de benfiquistas com o futebol do Porto sempre não conversa. A defesa do Porto está um buraco. Aliás, como se vai ver no Benfica-Porto. Como a nossa equipa entrar para o vinho da casa. Vai aproveitar-nos para pedir algum aumento de ornada ou para saber se há algum contrato? De maneira alguma. Só estou aqui só para falar com o Presidente. Sobre coisas de nós, só isso, mas nada. Não jogador. Eu não ganho muito. A meia da tarde, o Benfica volta a ficar de lado por instantes. Há que saber como vai a sua empresa. Uma reunião geral, tudo explicado. Sem perder tempo, de novo, a caminho do Estádio da Luz. Sempre turista, mas sempre ao telefone. Dentro do carro e mesmo fora dele. Ao final da tarde, o quartel-general reuniu os homens do futebol do Benfica à volta da mesa. É um homem tão dinâmico e o dia, para ele, é muito mais que 24 horas, que não é fácil. Sobre os outros aspectos, é fácil, porque é uma pessoa extremamente sensível aos problemas do clube e não só. De maneira que o relacionamento é muito bom. Temos tido um contacto diário permanente e estamos, muitas vezes, a mesma parte das vezes, de acordo. E quando não estamos, há diálogo entre nós e tudo corre excelentemente bem. É importante que todos trabalhemos juntos e tenhamos as mesmas ideias de onde vamos. E, obviamente, tem que ser um líder daquele grupo, mas eu gostei. Às nove da noite, hora para o desporto. O Presidente virou um jogador de futebol. Vai equipado de verde? De branco. Mas também tem medo? Um bocadinho. Vai jogar em que posição hoje? Ainda não sei, mas normalmente começo a jogar um bocadinho à frente e, quando me canso, regresso à baliza ou a uma defesa, a um lugar mais calmo. Um jogo entre a família e os funcionários da empresa. Vale Azevedo nem começou muito bem, mas a meio do jogo já mostrava alguns pormenores. Qual era o jogador do Benfica que gostava de ser? Todos ao mesmo tempo, a defender bem e a atacar bem. E a preparação, como é que está? Zero. Menos zero. O dia do Presidente só terminou por volta da meia-noite. Às seis da manhã, toca a despertar. Um dia na vida do Presidente do Benfica. Um dia do Benfica. Um dia do Benfica.